Novo balanço divulgado hoje mostra que a transmissão da dengue no mês de maio foi 68% menor comparada com o mês de abril. Foram registrados 348.200 casos em abril contra 111.100 no mês passado. Com a chegada do inverno, a tendência é que a redução dos casos da doença continue. Apesar disso, o Ministério da Saúde reforça que as medidas de prevenção devem ser mantidas durante todo o ano.